Eu tô fazendo esse vídeo pra levar vocês pra outro vídeo, pra outro canal, porque quando eu divulgo na comunidade, que é o espaço do YouTube reservado a esse tipo de divulgação, muita gente não vê. Eu mesmo já notei que eu não vejo essa parte dos canais do YouTube em que eu acompanho, então eu acho isso bastante normal. Então o que eu queria explicar pra vocês, né? Eu fiz, ano passado ainda, eu fiz um vídeo sobre anarcocapitalismo, né? Eu fiz sobre várias ideologias políticas, um vídeo introdutório, até porque eu gosto de falar muito sobre elas, etc. Mencionar, e pra quem quiser chegar no canal e ter uma introdução básica, tem vídeo já aqui, tá? Tem uma playlist sobre ideologias políticas. A partir disso, no Instagram, né? Quem quiser me seguir no Instagram, não tô produzindo conteúdo pro Instagram, mas pode me seguir, enfim. Tô divulgando as lives que eu tô fazendo no canal Mais Afinal, com uma galera bem legal, inclusive. Então lá no Instagram, um rapaz chamado Miguel, que criou agora um canal chamado Livres Fronteiras, que é sobre anarcocapitalismo, ele me chamou pra gente ter uma conversa sobre anarcocapitalismo, inclusive uma conversa baseada em alguma série de pontos que estão no vídeo sobre anarcocapitalismo. Como, por exemplo, propriedade, reforma agrária, etc. Então eu vou deixar aqui nos links o meu vídeo sobre anarcocapitalismo e o vídeo em que eu e o Miguel, a gente tem uma conversa sobre anarcocapitalismo, onde ele me explica, assim, sobre uma perspectiva, né? Existem várias divisões ali no anarcocapitalismo, mas qual seria uma das possíveis perspectivas anarcocapitalistas sobre uma série de temas interessantes. O vídeo tá grande, tem mais de uma hora, mas quem tiver interesse, tá? Eu gostei bastante da conversa, achei bem interessante, esclareceu bastante coisa. E então fica o convite, né? Esse é um vídeo mais pro pessoal do meu canal, mas pra quem tá chegando agora aqui, eu sou professor Daniel Cidade, sou professor de filosofia, sou pós-moderno, então, e gosto de fazer esse debate no YouTube. Então fica aí a recomendação de vídeo, quem gostar, quem curte anarcocapitalismo, se inscreva lá no Livres Fronteiras, então, que eu acho bastante interessante. Boa noite.